Muito bem. Queria agradecer a presença de vocês e dar início, então, a essa reunião científica. Essa é uma reunião científica do grupo Psicanálise e Desenvolvimento, sediado aqui no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem. E o nosso objetivo, na constituição deste evento, é trazer alguns especialistas dentro da psicanálise para falar sobre esse tema, sobre quais são os objetivos do tratamento psicanalítico. Este é um evento que está programado em três módulos. Hoje, esse primeiro módulo, com uma pequena apresentação minha sobre o Freud, já vou falar alguma coisa, apresentação de dois outros colegas sobre o Inicote e o Lacan. Já vou apresentá-los também. Antes, eu quero só fazer essa apresentação do evento e qual que é o nosso objetivo. Esse evento tem três módulos. Este é o primeiro. Essas conferências são gravadas e depois serão editadas, serão disponibilizadas no YouTube, para vocês terem acesso. E cada uma dessas conferências também vai gerar um texto. O segundo módulo desse evento ocorrerá em 13 de novembro, aqui no Instituto de Psicologia, com a presença do professor doutor Elias Malê da Rocha Barros e professor doutor Paulo Sandler. Elias vai talvez falar mais numa perspectiva kleiniana e Paulo Sandler, certamente, numa perspectiva bioniana. E para o ano que vem, está programada a última parte desse evento, onde nós teremos uma abordagem sobre os objetivos do tratamento psicanalítico em Ferenze. E, possivelmente, eu devo dar uma conferência mais especificamente focada em o Inicote. E isso, todas essas conferências serão editadas e disponibilizadas no YouTube. Todas essas conferências geram texto e esses textos serão reunidos aí num livro para publicação no final do ano que vem. Então, esse é o projeto grande que a gente está tentando realizar. Então, vamos dar início ao que são as nossas atividades hoje.